O CliqueView não foi para a gente um primeiro experimento, nem um segundo, nem um terceiro. Foram dezenas de experimentos que nós fizemos até que nós conseguimos, então, visualizar no CliqueView a possibilidade, então, de fazer uma exploração desses dados de forma efetiva. Isso se deu inicialmente na fiscalização, ou seja, com o objetivo de incrementar a receita de forma espontânea. Foi com esse intuito, então, que nós criamos o posto fiscal eletrônico. O auditor pode fazer qualquer tipo de seleção em tempo real. Então, por exemplo, hoje a gente pode estar fazendo uma verificação da regularidade de um documento fiscal cuja mercadoria ainda nem chegou em Brasília. Um dado interessante, uma experiência que nós fizemos na fiscalização, para exemplificar lá a questão do posto fiscal, foi um foco que nós fizemos no final do ano passado dentro do setor de cosméticos. Nós tivemos um incremento aí na ordem de 27% no incremento da arrecadação do ICMS. Já que nós tínhamos todo aquele arsenal de dados, que já vinha sendo bem utilizado na fiscalização, por que não, então, nós não ajudarmos na melhoria da qualidade do gasto público? Surgiu, então, a ideia do mapa do preço. Nós retiramos todas as informações abarcadas pelo sigilo fiscal e mantivemos ali dentro, então, uma forma de se consultar determinados produtos e comparar os preços desses produtos. Por quanto a administração pública compra, por quanto que a iniciativa privada compra, por quanto que uma pessoa física compra. Aqui no Distrito Federal, diversos órgãos usam, tanto órgãos de controle, como é o caso da Secretaria de Transparência, a atual controladoria do Distrito Federal, a controladoria geral, o Tribunal de Contas já está também em contato conosco para também fazer uso disso, e os nossos órgãos de licitação. O mapa de preço trabalha com o dia de hoje. Então, se a pessoa estiver pesquisando, ela está trabalhando com o preço vigente. Hoje nós temos, em termos de produtos, aproximadamente 50 milhões de itens dentro da base de dados. Tanto compras realizadas fora do DF, como compras realizadas dentro do DF. A ferramenta possibilita você escolher de que unidade da federação você quer fazer a pesquisa. E por que isso? Porque você tem cargas de tributos diferentes. Existe uma expectativa de uma redução de 20% no custeio, com base na ferramenta. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti